Música Quem não gosta de morango, a fruta rica em antioxidantes, vitaminas e sais minerais, está no auge da safra aqui no Distrito Federal. E foi na capital do país que um produtor participante do programa de assistência técnica e gerencial do Senar aumentou e melhorou a produção, garantindo o Distrito Federal como o quarto maior produtor nacional. O amor pela terra e pelo morango veio da infância. O pai produz a fruta há mais de 20 anos e foi o que incentivou o Marcos Vinícius Oliveira a fazer o mesmo. Ele é horticultor e produz morango há 12 anos. Atualmente, a lavoura conta com 40 mil pés de 5 variedades da fruta, com mudas trazidas de São Paulo, Paraná e também do Chile. A propriedade é familiar e Marcos tem a ajuda da esposa e dos três filhos para tocar o negócio. Eles estão trabalhando aqui comigo, me ajudam, estudam fora aqui. Aqui tem toda uma estrutura, tem um ônibus que pega, tem as escolas muito boas. Depois de participar de várias capacitações do Senar, produtor rural de Braslândia no Distrito Federal está recebendo assistência técnica e gerencial. O produtor conta que a propriedade produz em média 25 toneladas por safra. A produção é vendida para indústrias e nas feiras locais da cidade. A assistência técnica e gerencial do Senar atende o produtor há quatro meses e, segundo ele, os resultados já estão aparecendo. A contribuição do Senar para mim é muito importante até hoje, porque nós estamos capacitados, eu fiz alguns cursos de fruticultura, de pulverização, como é que se usa. Com essa assistência a gente está tendo um controle maior dos gastos, do que está vendendo, do que está produzindo, que antes eu ficava meio aleatório, a gente fazia meio na cabeça mesmo. Agora não, a gente está tentando levar mais na escrita e estar mais por dentro do que está produzindo e vendendo. Nós estamos no quarto mês dando assistência técnica e gerencial, que a nossa ideia é ele melhorar, inclusive, a rentabilidade dele, não só em produção, como financeira. Traçando, inclusive, fazendo um planejamento estratégico e conduzindo também, orientando, como ele anotar todos os custos, para no final ele saber qual é a rentabilidade da propriedade dele. O produtor comercializa a produção in natura e também abastece indústrias do Distrito Federal e Goiânia, com uma fruta congelada para a produção de polpa. A colheita rende 700 caixas por semana e cada caixa tem, em média, 1,2 kg. Segundo Marcos Vinícius, o retorno financeiro varia muito entre uma safra e outra, mas no auge da produção, a família lucra aproximadamente R$ 40 mil por ano. Além do morango, que é produzido no período da seca, na entre safra, a família planta cenoura, beterraba, ervilha, vagem e tomate. E está investindo em uma nova cadeia, a piscicultura. Marcos Vinícius construiu atualmente dois tanques e a ideia é criar peixes para comercialização. Marcos Vinícius, o retorno financeiro, o retorno financeiro, Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius.